o que é isso cara mano o carro o carro e vai atravessar aí ó olha só olha a doidinha ó ó ah mano tá botando essas paradas de hack de novo no jogo mano vai, vai nocer logo toma belo denunciei Wasnen Ok. Estou perdendo a ser ele. Ele vai sair do carro. Ah, mano. Na moral, eu não tenho sorte com essas coisas não, mano. Os caras... Olha lá. Por isso não dá para subir mais. Não dá, mano. Não dá para jogar assim desse jeito mais não, cara. Tudo aí a galera fala daí, ó. Os caras... Com hack... Agora eu quero ver. Vamos ver. Eu vou assistir agora, cara. Eu vou assistir e vou ver até onde esses caras vão com esse negócio de hack aí, mano. Com esse carro aí. Vamos ver se eles vão ganhar. Pelo menos, né? Mas claro que vão ganhar. Deliciar essa espelha da puta. Porra, cara. Na moral. Olha lá. Atropelando todo mundo, cara. Daqui... Olha. Acabou, mano. Estragou o jogo agora, mano. Tipo, não dá para jogar mais. Bug do carro. Ó. O cara entrando dentro tá... Olha lá. Olha lá. O cara entrando dentro tá... Olha lá. É o novo carro agora. O carro fantasma. Agora vai dizer que eles vão poder usar esse carro também, mano. Ué. Os caras... Todo... Isso vale para todos os carros que eles quiserem usar. Até tuk-tuk também passa por dentro da casa. Caraca, mano. Por isso que o cara é mestre aí. Olha lá, ó. Por isso que o cara é mestre, mano. O cara roubando, mano. O cara é mestre aí. Tá aqui, mano... eu vou ver até onde que esses caras vão com isso daí mano o bug do cara cara eu não tenho sorte essas coisas não mano eu acho que não acho melhor eu mataram conseguiram matar o cara lá nossa que coisa não tá mano que coisa horrível cara caraca, mano olha lá vai atropelar os caras, pensei que ia subir, ah saiu, vai morrer caraca mano, olha lá o cara continua ainda passando por dentro da pedra caraca, é uma vacilão mano, é uma vacilão os caras sei lá, o cara tem que ter muita cara de pau mano, de... pô... como é que os caras querem chegar a mestre assim desse jeito? eu quero saber a graça que tem chegar a mestre esse parece um só isso aí de alguém olha 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 Vai lá Caraca Já era pra quem trocar tiro Vai lá Vai lá O cara passa por cima de tudo Caraca 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 Valeu aí ao Oliveira Gamer Valeu mano Mandou aí 15 pessoas pra live Obrigado mano Obrigado Bora assistir juntos esses hacks safados Olha aí Não dá mano Não dá pra jogar mais não cara Ranqueada Tem jeito A Garena Olha lá Olha lá Olha lá Tem como não 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 Vai deixando like aí galera Segue aí Quem ainda não seguiu Segue aí Compartilha com seus amigos É isso É isso aí É isso aí Olha É isso aí Olha lá Eu vou ganhar Olha lá Olha lá E fez perder 30 pontos esses filha da... Se não dá mano Se não dá mano Se não tem como não Vai lá Tchau 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 Tchau